E essa novinha de hoje em dia é tudo diferente Ah, seu vaqueiro, não faz assim pra gente Depois da vaca já dá, eu vou te levar pra casa Vai ser só uma sentada, toma, toma, toma Ah, seu vaqueiro, não faz Eu sei que você quer, sei que você gosta Eu sei que você quer, sei que você gosta O vaqueiro joga o laço na novinha safadinha Tuto tá querendo arroçadinha Tuto tá querendo arroçadinha Tuto tá querendo arroçadinha Querem na roçadinha Querem na roçadinha Querem na roçadinha E essa novinha de hoje em dia É tudo diferente Ah, seu vaqueiro Não faz assim que a gente Depois da vaca já dá Eu vou te levar pra casa Vai ser só uma sentada Toma, toma, toma Ah, seu vaqueiro Não faz Eu sei que você quer Sei que você gosta Sei que você quer Sei que você gosta O vaqueiro joga o laço Na novinha safadinha Querem na roçadinha Faz o Vuk Vuk Faz o Vuk Vuk Só não me deixa apaixonado Receba seu kit ilusão Teto gelado, cama redonda, faz o movimento No quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk Vuk sentando de quatro Vem no chup, chup, babando molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk Vuk sentando de quatro Vem no chup, chup, babando molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk Vuk com o Vuk Vuk comercial Alô, Dudu? Receba seu kit ilusão De um jeito diferente Teto gelado, cama redonda, faz o movimento No quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk Vuk sentando de quatro Vem no chup, chup, babando molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk Vuk sentando de quatro Vem no chup, chup, babando molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk 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 De Oliveira Produções De quatro Vem no chup, babando molhado Luminete mão com vontade Receba seu kit ilusão Fica, fica, fica Fica com o Vuk Vuk Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar Com essa marra no olhar Apurado o meu mundo A luz do fim do túnel Eu sei Que um dia vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto, sei que nada vai nos separar Pois é Acurado o meu mundo A luz do fim do túnel Eu sei Que um dia vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto, sei que nada vai nos separar Pois é Acurado o meu mundo A luz do fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar Com essa marra no olhar Apurado o meu mundo A luz do fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar Com essa marra no olhar Apurado o meu mundo A luz do fim do túnel Eu sei Que um dia vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto, sei que nada vai nos separar Pois é Acurado o meu mundo A luz do fim do túnel Eu sei Que um dia vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto, sei que nada vai nos separar Pois é Acurado o meu mundo A luz do fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar Com essa marra no olhar Apurado o meu mundo A luz do fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar Com essa marra no olhar Apurado o meu mundo A luz do fim do túnel Você é minha cura Jura Receba seu kit ilusão Oliveira Produções Ai que meu gozinho quadrado Tá batendo Ai se esse gozinho falasse Receba seu kit ilusão Delícia Um jeito Diferente Porque ela quer sentar pra mim E lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enche gogo e se pô pô Vou te amassar dentro do gol Porque ela quer sentar pra mim Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enche gogo e se pô pô Vou te amassar dentro do gol Pra novinha dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Bambém me colode em casa Mas ela que é peão do gol Invejoso tá se perguntando Por que minha vida é assim Nasco uns blocos cheios de novinha E os boys de ferreira sozinha Me enche gogo e se pô pô Me enche gogo e se pô pô Vou te amassar dentro do gol Ai que meu bolsinho Quadrado Tem história Tu quer sentar, quer? Chama tuas amiga delícia Vem me instigar, coração É o sacramento Porque ela quer sentar pra mim E lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse bombom Vou te amassar dentro do gol Porque ela quer sentar pra mim E lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse bombom Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM com o Lorde em casa Mas ela que é pião do gol Invejoso tá se perguntando Por que minha vida é assim? Nasce com os blocos cheio de novinha E os boys de Ferreira e sozinho Me instigou com esse bombom E os boys de Ferreira e sozinho 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 Meu coração Jack Me desculpa um beijo involutário E é que minha boca tem vontade própria Mas pelo jeito que você me olhou Gostou da minha pegada perigosa Mas é proibido se apaixonar Se cair na minha cama vai se machucar Sou bom pra fazer e não pra amar É que meu coração Desse individual Ele não se apega Ele só pega e vai Que meu coração Desse individual Ele não se apega Ele só pega e vai Que meu coração Desse individual Ele não se apega Ele só pega e tchau Que meu coração Desse individual Ele não se apega Ele só pega e vai E tchau É tchau Receba seu kit ilusão Meu coração não pode se apegar É vral É vral Kit Me desculpa Beijo involuntário É que minha boca tem vontade própria Mas pelo jeito que você me olhou Gostou da minha pegada perigosa Mas é proibido se apaixonar Se cair na minha cama vai se machucar Sou bom pra fazer e não pra amar Sou bom pra fazer e não pra amar É que meu coração Desse individual Ele não se apega Ele só pega e vai E meu coração É o sacramento no comando filha É o sacramento no comando filha Receba, receba, kit ilusão De Oliveira Produções, afirma, é forte Receba, seu kit ilusão Ai, que delícia Oi, que menina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De Juju na facila, coxa e importada Veio outra parada Foi no beco do meio que começou a tocar O proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Boto raio na língua, amor Vai descendo o cabuquinha, amor Salve, me faleci, favor Chega, não se pode ser, amor Boto raio na língua, amor Vai descendo o cabuquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Bota, bota, delícia Eu quero, hein Receba, seu kit ilusão Delícia Boto raio na língua, amor Vai descendo o cabuquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Bota, bota, delícia Eu quero, hein Receba, seu kit ilusão Delícia Vitulina simpática E olhou de canto quando eu voltei na ara Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facila, coxa importada Veio pra parada Foi no beco do melho que começou a tocar O proibidão E ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Boto raio na língua, amor Vai descendo o cabuquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Boto raio na língua, amor Vai descendo o cabuquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Bota, bota, delícia Eu quero, hein Receba, seu kit ilusão Delícia Boto raio na língua, amor Vai descendo o cabuquinha, moça Vai me fazer esse Que hoje a noite vou te deixar louca Ai que delícia Receba, seu kit delícia Ai que paz É o sacramento na voz Atualiza Receba De Oliveira Portão do Arrocha Você colocou um ponto final Quem é o louco entre nós Receba, seu kit Vou lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar E escrevi te amo E desisti de enviar E te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse adeus Quero não ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Receba, seu kit Ai, a vida é uma loucura Eu quero viver intensamente Receba Seu kit E o salve Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse adeus Quero não ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse adeus Eu disse adeus Quero não ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Kit Ai, que sorrinho desse cara Toca meu trompete, toca Que delícia É a kit ilusão de um jeito diferente Entendeu? E perdida num baile com a pura maldade O pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? Vai E novinha Quer centavos Cria Pede a putaria Então vou te dar Gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede pro cria Do tapa na raba Ela pede pro cria Do tapa na raba Ela quer sentar Toma, toma Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria Do tapa na raba Ela quer sentar Senta Tapa na raba E perdida num baile com a pura maldade O pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? Vai E novinha Quer centavos Cria Pede a putaria Então vou te dar Gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede pro cria Do tapa na raba Ela pede pro cria Do tapa na raba Ela quer sentar Toma, toma Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria Do tapa na raba Ela quer sentar Tapa na raba Tapa na raba Tapa na raba Ai, eu chorei na vaquejada Receba seu quente ilusão Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Receba seu quente ilusão, delícia Eu te falei que a regra é clara Sem sentimento, é o sacra na voz Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Receba seu quente ilusão Eu te falei que a regra é clara Eu nunca vou me apaixonar, neguinho Ai que delícia Quente ilusão A gente se pega tem um tempo Mas você já quer um relacionamento Você quer explodir o nosso lance Parece que cansou de ser ficante Tá querendo ser oficial Quer fotinha no feed Quer história normal E tá querendo virar um casal Quer fotinha no feed Quer história normal E calma vida Eu já assumir a gente Calma vida Eu já assumir a gente Só que foi no close friend Foi no close friend E antes de você ter mais cinco negra no pente Calma vida Que eu já assumir a gente Calma vida Que eu já assumir a gente Só que foi no close friend Foi no close friend E antes de você ter mais cinco negra no pente A gente se pega tem um tempo Mas você já quer um relacionamento Você quer explodir o nosso lance Parece que cansou de ser ficante Tá querendo ser oficial Quer fotinha no feed Quer fotinha no feed Quer história normal E tá querendo virar um casal Quer fotinha no feed Quer história normal E calma vida Eu já assumir a gente Calma vida Eu já assumir a gente Só que foi no close friend Foi no close friend E antes de você ter mais cinco negra no pente Calma vida Que eu já assumir a gente Calma vida Que eu já assumir a gente Só que foi no close friend Foi no close friend E antes de você ter mais cinco negra no pente É Kit Luzão e o Atropelo O Atropelo e Kit Luzão De Oliveira Produção